Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal pra mais um episódio com a nossa série do Borussão da Massa, rapaziada. O Borussão que tá ficando top, mano. O time tá ficando top, a série tá ficando cada vez mais top. Eu espero que vocês estejam gostando porque eu tô curtindo pra caramba jogar, mano. Então o que a gente vai fazer? Como de praxe, sem enrolação nenhuma, a gente vai lá ver o Borussão brilhar. Você assistiu a final da UEFA Champions League do Borussão aqui no canal? Se você não assistiu, assista e depois vem aqui que vai ter o repeteco. Real Madrid vai ter sua revanche contra o Borussão e é no episódio de hoje, aqui pelo torneio da pré-temporada. Lembrando que estamos na janela de transferência, então vai ter contratação também. Bora lá, mano. Bora lá. Vamos já direto aqui, ó. Se liga. Mano, acho que não vai dar tempo da gente fazer nada. Já vou ter que ir direto pro jogo aqui, ó. Já estamos no dia da partida de Borussia Dortmund e Real Madrid. E porém, porém, rapaziada, vamos corrigir os problemas aqui. Deixa eu colocar o fone que eu me esqueci. Eu se esqueci de colocar o fone, né, mano? Então, ó, se liga aí, ó. Todo mundo está em suas respectivas seleções. Na verdade, pelo menos os nossos melhores jogadores, vamos dizer assim, cara. Muitos jogadores titulares aqui do Borussia estão representando as suas seleções. Então, eu vou ter que mudar totalmente o time. Pra não ficar muito longo o vídeo, eu vou editar aqui, ó. Vou editar o time, corto e já volto mostrando pra vocês como é que vai ficar a escalação pro jogo contra o Real Madrid, beleza? Então tá aí, rapaziada. Cortando e já voltando aqui pra vocês, ó. O time vai assim, mano. Vou colocar o Reina, Gomes, o Guerreiro lá na meia esquerda. Deu muito certo no jogo anterior. O Zacarias, o Henrique, o Conateu, o Pamecano, o Zagadu, o Hakimi. É a estreia do Nubble, rapaziada. O Nubble vai estrear e o Barbie, mano. O Barbie perdeu um golaço, né, mano? O Barbie, vamos lá. Vamos caprichar nesse jogo, né, mano? E aí, pra esse jogo aqui, eu vou com o uniforme número 2. Eles vão com o uniforme número 1. Não é nem na minha casa, nem na casa deles, porque a gente tá jogando lá na China, rapaziada. Então, o time é esse que eu já acabei de mostrar pra vocês. Mais lendários, 5 minutos. O tempo tá bom, pra quem não sabe, lendário é dificuldade. Fechou? Bora, Borussia! Então, vamos lá, rapaziada. A semifinal aqui, Borussia e Real Madrid. Tá aí o repeteco da final da UEFA Champions League. A vingança do Real Madrid. Será que eles vão conseguir se vingar? Se liga, o Casemiro tá aí. E ele tava lá no jogo da final, saiu tristonho. Até falei pra ele, não fica titinão, cara. Espero que ele não tenha ficado brado. O Reini também tá aí, então tá aí rolado. Tô enrolado, tô enrolado, vou cortar. Bora lá pro primeiro tempo. Começa o jogo, a bola dos caras. Vem bola no Rodrigo. Zagadu tava em cima. O Rodrigo conseguiu fazer ali um bom lance pro Real Madrid. Agora, vem aqui. Uh, rapaz, o Driozola tava ligeiro. Vamos, vamos, Borussia. Rafael Guerreiro, Zacaria. Tem a passagem. Vamos. Isso, isso. Boa, mano. Boa, mano. Vai, agora ele não vai perder. Agora ele não perde, rapazinha da Barbie. O Barbie decepcionou no jogo anterior, mas nesse jogo ele fez bonito. Pelo menos no início ele fez bonito. Saiu bem do carrinho, conseguiu deixar pra trás a zaga. Bateu no outro canto e bateu bonito. E bateu bonito. Olhou a posição do goleiro, bateu, encheu o pé e fez o gol. Gol a zero, Borussão. E vem Borussia, rapaziada. O Reina mandou boa bola. Olha o Barbie. Devolveu no Reina. Vamos, meu irmão. Isso. Isso, Reina. Conseguiu sair. Tentou. Limpou. Trouxe pro meio. Bateu. Prensado, cara. Que pena. O Borussão tá jogando bem aqui, hein, velho. Sérgio Gomes. Olha a bola que ele mandou pro Hakimi, mano. Que bolão pro Hakimi do Sérgio Gomes. Vamos. Olha o Hakimi. Isso. A posição do Reina é boa. Ele deixou mais atrás e voltou pra ele. Borussia. Esse Borussão dá alegria demais, mano. Dá alegria de ver jogar, cara. Você é louco, meu irmão. Em cima do Real Madrid. O Real Madrid também. Sem alguns titulares, sem alguns jogadores, mas com grandes nomes aí no gramado. E o Borussia Dortmund vem devolvendo o que fez lá na UEFA Champions League. Até o momento, no primeiro tempo, 2x0 o Borussão, hein. Rapaziada, pro segundo tempo, eu vou colocar o da Ruda. Eu vou colocar ele como meia mais avançado ali, porque o Gomes tá cansado, mano. Eu vou colocar o Wolff no lugar do Reina. Apesar do... Na verdade, eu não vou tirar o Reina, não. O Reina vai lá pro lugar do Guerreiro, mano. O Guerreiro tá mais cansado, infelizmente. Então, vamos tirá-lo e vamos lá. Vamos pra cima, Borussão. 2x0, a bola é nossa. Vamos. Henrikã passou. O Wolff viu? Mandou o bolão pra ele. Vamos, Kahn. Vamos, Henrikã. Henrikã invadiu. Vai chutar. Rapaz. Rapaz. Quase sai mais um, hein. Essa bola não saiu. Eu pensei que tivesse saído. Que goleiro bom, hein, velho. Que goleiro bom esse do Real Madrid, rapaz. Se liga na defesa que ele fez aqui. A queima-roupa no chute do Zakaria. O Zakaria pegou bem, cara. Pegou forte. E o goleirão tava lá. Reina fez boa interceptação. Olha aí, olha. Olha o passe do Zaka. Olha o passe do Zaka. Barbie, Barbie. Caraca. Boa bola. Vamos, meu irmão. Olha que bolão pro Schmelzer, cara. Olha que bolão pro Schmelzer. E vem. E vem o Borussia. Não era aí, né. Mas ainda deu certo. Não era no Henrikã. No Dahoud. Mas ainda deu certo. Fico feliz que tenha dado certo. 3x0 o Borussia em cima do Real Madrid. Aqui pela semifinal da Copa da Ásia, hein, mano. Tô gostando de ver esse Borussia ultra reserva, ultra base jogando aqui, mano. 3x0. Muito bom. Final de jogo, rapaz. Baseada. Gostei. Gostei. 3x0 sem muita dificuldade. A gente marcou bem ali. Fechamos os espaços. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. Mas o Real Madrid não finalizou nenhuma novamente. E o Borussia passa o trator. Esmaga o Real Madrid. Tanto lá na Champions, né. Que lá eles não acertaram uma bola. Eles deram uma finalização e não acertaram o gol. Aqui o time da base com o time reserva. Junto com os jogadores aí. Nossa, destruímos o Real Madrid, cara. 9.0 pro Zacarias. Você jogou muito, meu irmão. Borussão, Borussão, Borussão. Você é bem monstrão. Rapaz. Já logo em seguida aqui, ó. Um dia depois teve um dia de descanso. Pulou um. Ou dia seguinte. Afinal. E olha contra quem? É contra o Liverpool, cara. Contra o Liverpool. O Mané tá aí. O Mané não foi pra seleção. Aí ferrou. Aí ferrou. Vamos dar uma olhada aqui, cara. O que a gente vai fazer. Porque é o time... É o time não. É o episódio da vingança esse aqui, né. Real Madrid pode se vingar. Agora o Liverpool pode se vingar. O Liverpool a gente esmagou, né, cara. Deu até dó. Manos, o time vai ser esse daí mesmo, cara. Não vou nem mudar ninguém. Vamos dar uma olhada ali. Tá todo mundo ainda aqui, ó. Nosso time ainda está todinho lá. Representando as suas seleções. Ninguém voltou. Não, ninguém voltou, mano. Eu vou colocar o Burke hoje no lugar do Numble, rapaziada. Porque você tá ligado, né, mano. Você tá ligado. Mané, né, mano. Mané. Corate, Hakimi, Zagadu e o Pamecano ficam. Henrique, Zacaria, Guerreiro, Gomes, Reina, Barbie. Tá todo mundo ali. Lendário. Cinco minutos do tempo tá bom. Finalíssima aqui da China, mano. Aqui da pré-temporada. Vamos lá, Borussão. Vamos dar o nosso melhor. Quem sabe o nosso primeiro título aqui dessa segunda temporada. Bora. Como é pré-temporada, não vou deixar nada, mano. Vamos cortar toda essa parada aqui. Vamos lá. Você viu o troféu, né? Orelhudinha. Tá ali, mano. Tá ali. E aí? O Salah também tá, mano. O Salah tá ali. O Keita também. O Vinaldo também. Meu Deus, rapaziada. Enfrentar o Liverpool com esse time aqui não vai ser nada fácil, rapaz. Não vai ser nada fácil. Mas eu consegui roubar bem a bola aqui já no comecinho. E o Zaka. Ó o Zaka. Ó o Zaka. Ai, 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 ai. Boa, Zaka. Boa, Zaka. Vamos, vamos, Barbie. Rapaz, é o... Uh, rapaz. É o Karius que tá ali. O Karius voltou. O Karius voltou. Quem sabe seja ele a nossa sorte. Olha o Liverpool chegando, rapaziada. O Zaka da Vinaldo. Uma bola, Saiburk. Boa. Boa. Ainda bem que deu errado pra eles aqui, mano. Aí o ataque deles foi perigoso. Agora o Pamecano tenta sair rápido aqui com o Zagadu. E tem o Zaka lá no meio. Vai. Bola nele. Vamos. Vai, Zaka. Passa. O Guerreiro tentou mandar de primeira. Não deu certo aqui. A coleografia não funcionou, rapaziada. Zagadu. Meteu boa bola no Guerreiro. Isso. Zacaria devolveu no Guerreiro. O Guerreiro dominou. Nossa, muito bom. Muito bom. Vai. Vai, Zaga. Vai, Zagadu. Meu Deus do céu. Podia ter perdido esse gol, cara. Rapaziada, a gente tem uma falta boa aqui, mano. Temos uma falta boa aqui. E o Rafael Guerreiro vai pra cobrança. Rafael Guerreiro. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Vai, meu irmão. Vai. Rafael Guerreiro na cobrança. Partiu. Bateu. Karius. Bateu mal, né? Vamos, Borussão. Vamos, Borussão. Zacaria. Olha o Barbie. Olha o Barbie. Boa bola. Devolve no Zaka. Isso. Devolveu bem. Vamos. Vamos, Zaka. Vamos, Zaka. Boa! A Borussia Dortmund. Zacaria no contra-ataque marca. 1x0. Borussão em cima do Liverpool na final aqui da Copa Elite da Ásia, cara. Que bolão do Barbie, cara. Nossa, o Zaka também teve sangue frio esperar e bater na hora certa, mano. Na hora certa. Porque um pouquinho que ele chutasse antes, a bola ia pegar no zagueirão aí que acabou chegando rápido e passou da linha da bola. 1x0. Borussia Dortmund. Henrican. Bolão no Zaka. Olha o Zaka onde ele meteu essa bola. Olha lá onde ele meteu essa bola. Lá no Hakimi. A bola é boa. Hakimi. Cruzamento no segundo pau. Guerreiro vinha chegando. Olha a bola. Ai, mano. Olha que bate e rebate. Parecia pinbolinha ali, mano. Lembrando que o Liverpool não tá com o Van Dijk e todo mundo ali, cara. O Liverpool tá bem mais completo do que o Borussia, cara. Bem mais completo. Mas eu tô dando sorte aqui. Tô saindo. Muito bem. Muito bem. Porque os caras finalizaram uma. Eu finalizei seis, mano. E consegui fazer o meu golzinho aí. Ainda bem. Ainda bem. Agora é hora de eu fazer troca de jogadores aqui, mano. O Guerreiro hoje tá melhor. O Reina vai sair. Vai entrar o Wolf lá no lugar. Vou colocar o Dahoud no lugar do Gomes aqui. Por cansaço, o Zagadu também sai. Entra aqui o Schmelzer. Lembrando, rapaziada, que é pré-temporada, tá? Então podemos fazer várias trocas aqui. Aquelas que eu quiser, a gente pode fazer, cara. Mas o restante eu não vou mudar aí mais ninguém, não. Vou deixar o Zakaria e o Henrikã ali. Porque eu preciso deles fechando o nosso meio campo lá. Vamos lá pro segundo tempo. Rola a bola. A bola é nossa. Olha o Pjaniti, rapaziada. Hakimi em cima. Vai vir escanteio. Escanteio. Eu acho que tá sendo a jogada mais perigosa, né? Bola parada aqui pro Liverpool vai ser perigosa, né, mano? Vamos lá. O Salah tá na cobrança. Vai mandar lá na área. Mandou. Burke. Burke tirou. Vamos, defesa. Vamos chegar. Vamos chegar. Shakiri. Olha aí, rapaziada. O Shakiri. Ah, mano, o Konaté é monstro. Henrikã. Ligou a boa bola aqui com o Zaka. Tem o Barbie aqui no meio. Ele tá cansado. Mas vai embora, meu irmão. Vai embora. Vai embora. Olha o Barbie. É isso. É isso. Vamos pra cima, Borussia. E, rapaziada, olha o Liverpool chegando. Quem sabe o Salah cabeçada. Burke. Vamos sair rápido, Burke. Vamos sair rápido, isso. Saiu rápido lá em cima. Vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Olha o Dahoud. Protegeu bem a bola e mandou na frente. Vamos, Paslak. Vamos, meu irmão, que você tá descansado. Ele acabou de entrar, rapaziada. Isso. Bola no meio. Olha aí. O Borussia chegando. E o Hakimi errou. E o Hakimi errou. O gol limpinho. Gol limpinho. Bateu alto. Tirou do goleiro, mas errou. Final de jogo, rapaziada. Olha aí o nosso primeiro título com o time reserva e base. Meio reserva, meio base. Teve... Tá, tá bom. Tá, eu sei. O Zacarinha não é reserva. O Burke não é reserva. Mas, mano, dois jogadores, velho. Né, bicho? Conseguimos um ótimo resultado. E vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. O Borussão da Massa ergueu o primeiro troféu aqui da segunda temporada desse modo carreira com o Borussão. Então tá bom, rapaziada. Agora é o momento da foto. Tá aí, ó. O Burke, o Pamecano, o Konatê. Temos alguns jogadores aí conhecidos. Mas, né, o Konatê também estava como titular aí. Mas, beleza, mano. Foi bem difícil ganhar, velho. Não vou mentir, não. Foi bem difícil ganhar, mas ainda bem que deu tudo certo. Conseguimos erguer o nosso primeiro caneco aqui, mano. E se liga. Se liga. Quatro finalizações do Borussão? Não. Quatro do Liverpool. O Borussão finalizou mais novamente. Acertou mais também. Teve menos posse de bola. Ficou um pouco mais retraído ali. O Liverpool veio pra cima, mas não conseguiu. Deu Borussia. Zacarias de novo, mitando. Oito ponto quatro pra ele. Joga muito. Coisa linda de ver esse BVB campeão, né, cara? Isso é gostoso pra caramba ver, né? Mais um caneco lá pra sala de troféus. Então vamos lá, rapaziada. Luiz Kuhn. Conseguimos um empréstimo nele aqui. Estão interessados em treiná-lo. E eu vou aceitar essa oferta. Vamos ver pra quanto de over esse rapazinho vai, mano. Então, rapaziada. Vocês falaram bastante nos comentários a respeito de um lateral esquerdo. E temos lá o Alex Telles. Temos o Alejandro Grimaldo. E o Dinhe. O Dinhe tá lá no Everton ainda, belezinha. O Grimaldo tá jogando no Leipzig. Se liga aí que ele tá no Leipzig com 85 de over. 24 anos. Tá jogando muito. E é quanto tá jogando no rival. E temos aqui o Alex Telles, cara. No Bayern de Munique também. Só que ele chegou agora em 2020, ó. O clube não venderá o jogador. Mas podemos negociar com ele pagando a multa recesória. Que é de 70 milhões. É muita grana, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O Grimaldo tá valendo entre 55 e 84 milhões. O que também é um bom dinheiro. E o Dinhe, 59 milhões. E eu acho que eu vou de Dinhe, cara. 59 milhões no valor máximo. E eu acho que é um preço bacana, cara. É um preço bacana. Porém, aqui, no caso de contratarmos o lateral esquerdo do Everton. Eu não enfraqueço nenhum dos meus rivais. Nenhum dos meus adversários. Mas a diferença, por um de over, cara, ó. 27 anos e 24 anos, né. Claro que o Grimaldo seria top. Mas por um de over, o Dinhe tá valendo bem a pena. Então, eu vou tentar contratá-lo. Lembrando que eu quero que vocês coloquem nos comentários jogadores que a gente precisa. E que eu vou comprar aqueles jogadores com mais like, beleza? Senão fica um monte de comentário falando mesmo do jogador. E eu não consigo saber quais que vocês mais querem, mano. Quais que vocês mais querem. Deixa eu ler. Ele tá com uma multa recisória de 56. É até um pouco abaixo. Mas eu vou tentar próximo dos 41 milhões ali. Vamos lá. Vamos começar a negociação. E tentar próximo de 41 milhões no Dinhe. Após isso daqui, cara. Após essa negociação. Eu vou mostrar pra vocês como é que está o nosso elenco. Pra vocês darem uma olhada aonde vocês acham que está precisando de algum jogador. E, na verdade, eu não vou nem começar ofertando 40. Vou começar ofertando aqui 38 milhões. Vamos lá. Vale 33, 38. Eles pedem 55. Caraca. Salgado, hein, mano? Salgado, hein, bicho? Salgado, hein, bicho? Eu vou pedir aqui, ó, 43 e meio, mano. Vamos lá. Vamos mandar 43 e meio. Não. Eles ainda mantêm a pedida de 55 milhões, mano. Eu não vou pagar 55, cara. Eu não vou pagar 55. Eu vou pagar 47. Vocês topam? Topa, Everton. 47 milhões. Tá bom, hein? 47 milhões. Eles precisam de tempo pra pensar. Beleza. Vamos ver o que vai rolar. Rapaziada, temos uma oferta aqui, ó, no Marius Wolff. Ele jogou bem pra caramba pra gente lá na pré-temporada. Ele estava emprestado. Ele tem 25 anos e 78. Ele joga como lateral direito ou meia direita. E eu vou mantê-lo no elenco, cara. Eu vou mantê-lo no elenco porque o Pistec se aposentou, né? Eu preciso até dar uma olhada. Eu não sei se ele se aposentou realmente. Mas, na verdade, eu vou recusar a primeira oferta aqui do Clube Brugge pra gente ver se ele se aposentou ou não. Se não, eu uso ele ali como reserva. Rapaziada, ó, se liga. O Everton respondeu e estão mantendo aqui, estão pedindo aqui 55 milhões e 800, cara. Eu vou tentar negociar novamente. O Everton tá fazendo jogo duro. Quer tentar arrancar o máximo, o maior valor possível, cara. E eu também, obviamente, quero arrancar o menor. Quero pagar o menor valor possível, né? Então, eu vou ofertar aqui 51 milhões. Vamos ver o que o Everton vai falar. É uma proposta justa, beleza. Economizei um pouquinho e já ajuda no pagamento dos salários dos meus jogadores, né? Aqui, no Borussão da Massa, não tem jogador com salário atrasado. Todo mundo joga feliz. Agora, vamos ver com ele, né? Vamos ver com o Kraken se ele vai querer vir jogar aqui no Borussia. E é claro que ele vai querer, né, mano? O Borussão campeão, hein, mano? Campeão, quem que não quer vir jogar aqui nesse Borussão, né, rapaz? Vamos lá, eu vou aceitar a função de importante, cara. Porque, provavelmente, o Zagadu vai sair da posição em que ele está. E a gente vai usar o dinheiro ali, beleza? Então, o contrato de 4 anos também está aceito. Vamos lá, eu vou desconsiderar a multa, a não ser que ele queira. E o salário dele, ele tem um salário atual de 110. É um salário bem alto, né, mano? É um salário bem alto. Eu vou ofertar aqui... Nossa, cara, 120, velho. 120 mil? Não, cara, eu vou ofertar os mesmos 110. Vamos ver o que ele vai falar aqui, mano. Vamos lá, é uma proposta justa, ele está satisfeito? Fechou. Então, ele veio para cá, manteve o salário dele. E agora, é só esperar que ele jogue um bom futebol aqui no nosso Borussão. Então, por enquanto, nessa janela de transferências aqui, ó, contratamos o Hakimi, o Kai Havertz e o Dinhê. Agora, vamos lá, dá uma olhada como é que o elenco está ficando. Então, o nosso time, por enquanto, está assim, ó. Werner, Marco Reus, o Brant, o Sancho, o Witzel, o Zacaria, o Hummels, o Konatê, o Dinhê, o Burke e o Hakimi lá pela lateral. Temos aqui também o Haaland, o Kai Havertz, o Hazard, Thorgan Hazard, tá? Para você que não conhece, é o Thorgan Hazard, irmão do Eden Hazard. Henrique Kahn. Temos o Pamecano, Rafael Guerreiro e Zagadu. Temos Schmelzer, o Burnick, o Schultz, Dahoud. E goleiro, rapaziada. Eu tenho o Maximiano e tenho o Numble, que eu contratei na temporada passada. Então, não estou precisando de goleiro. Eu quero que vocês deem uma olhada no time e vejam o que vocês acham que a gente está precisando. E deixem nomes aí nos comentários. Lembrando que os nomes que eu vou seguir são os comentários com mais likes, beleza? Então, olha, antes de escrever, se alguém já não escreveu, deixa o like lá. E outra coisa também, cara. O Kai Havertz, ele precisa ser titular desse time aqui, cara. Mas eu não estou podendo colocá-lo muito atrás, porque o sistema defensivo dele é fraco, cara. Não é, por exemplo, aqui, ó. O Witzel, obviamente, é volante. O Zakaria também joga como volante. Então, o sistema defensivo dos dois é excelente. Se eu colocar o Kai Havertz ali, eu posso me complicar. Porém, ele pode ser um substituto direto para o Rois. Porém, ele também é um jogador que pediu para ser titular, cara. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não acabar caindo aí a satisfação dele jogar aqui, né, mano? Ele tem que estar satisfeito em jogar aqui no Borussão. Quero opiniões aí nos comentários, informações onde eu posso usar esse elenco de forma maravilhosa. De repente, com dois meias e um volante, melhorar o meio campo, subir lá o Sancho e o Brandt para pontas e deixar o Rois em vez de um volante, deixar com outro meio campo ali junto. Não sei, deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Vou parar o vídeo por aqui, porque a janela ainda está aberta para a gente não perder a janela de transferência para contratar mais algum jogador, fechou? Espero vocês no próximo vídeo. Espero contar com o seu comentário. Deixa aí embaixo, comentário com mais like que eu vou seguir, beleza? Grande abraço no Marshall, até o próximo e tchau!